RKA4JV Vamos resolver a questão 178 do Enem 2014. Diariamente, uma residência consome 20.160 watts por hora. Essa residência possui 100 células solares retangulares, que são os dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 cm por 8 cm. Vamos desenhar aqui, então, um retângulo. 6 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 por 8. Dessa forma aqui. 6 cm por 8 cm. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 watts por centímetro de diagonal. Então, por centímetro de diagonal. Logo, vou ter que desenhar a diagonal desse retângulo aqui. É ou não é? Olha aí. E quanto mede essa diagonal? Vou chamar de D. Ora, esse triângulo retângulo aqui é aquele triângulo retângulo pitagórico. Lembra do triângulo retângulo 3, 4, 5? 3, 4, 5. Dessa forma aqui. Esse triângulo retângulo aqui, que mede 8 também, não é? Então, você percebe que ele é um triângulo semelhante a esse. É o dobro. Então, se aqui mede 5, aqui vai medir quanto? 10. 10 cm na diagonal. Certo? Então, é 24 watts por centímetro de diagonal. Beleza. Então, como aqui tem 10 cm, aqui vai produzir quanto? Então, 240 watts por hora, nessa célula aqui. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que a sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? A residência consome 20.160 watts por hora. E você percebe que a residência já possui 100 dessas células. Possui 100. Beleza? Se ela possui 100 e cada célula produz 240 watts por hora, 100 vezes isso, 100 vezes 240, a gente acrescenta dois zeros ao final, né? Então, vai ficar 240 com dois zeros. E isso vai dar 24 mil watts hora, certo? Então, nós temos aí um excedente de produção de energia. Ele quer exatamente a mesma quantidade que a casa consome. Então, a gente vai ter que reduzir, vai ter que reduzir o número de placas solares, certo? Quanto? Bom, de 24 mil para 20.160, nós temos que diminuir qual quantidade? Então, vamos subtrair. 20.160. O resultado dessa subtração aqui vai dar quanto? Se eu tirasse 4 mil, já daria 20 mil, né? Então, vai ser um pouco menos, vai ser 3.840. Se eu tirar 3.840, eu tenho exatamente essa quantidade que ele precisa. Cada célula é 240. Então, para chegar nessa quantidade aqui, se eu tirasse 10 dessas células, eu iria reduzir 2.400. Isso se eu tirasse 10, né? Se eu tirasse aqui mais 5, tirar mais 5 células, eu reduziria metade disso aqui, ou seja, 1.200, certo? Então, aqui, já reduzi 3.600. E aí, perceba, se eu reduzir mais uma célula, vai reduzir aqui 240, e aí eu chego exatamente nessa quantidade aqui, é ou não é? Logo, eu preciso tirar 16 células. Então, retirar 16 células já é a resposta da letra A de A. Eu estou maluco para passar neném, beleza? Então, resolvi desse jeito aí, fui fazendo através de estimativas, e aí cheguei no resultado, na resposta final, beleza? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!